E aí, jogador. Valeu, tchau, malinha? Ah, esse maré secou, né? Meu nome é Thiago Martins Coelho. A galera daqui de Floripa me conhece como Coelho, das antigas, do colégio e tal. Mas, de um tempo pra cá, virou domponejo mesmo, domponejo. Eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais são catarinenses, né? Mas o meu pai foi transferido pra lá na época. Cresci até os sete de idade, aí meu coroa se aposentou. E, em decorrência disso, a gente voltou pra Santa Catarina, né? Pra ficar perto da família e tal. E aí eu tive, né, irmão, a sorte e o privilégio de ser criado na Ilha da Magia, nesse lugar maravilhoso aqui que mexe os nossos sentimentos. E aqui eu tenho todos os meus amigos, amigas, histórias e boa parte de quem eu sou. Em ingleses, norte da ilha, esse é o lugar que eu moro. Dá pra uns 15 anos já. É um sonho realizado, né, brother? Tu morar na praia. Viver em Floripa já é mágico, mas a vida praiana, putz, sabe, né? O que é que a gente acordar de manhãzinha e ir lá ver o mar. Conectar com Imanjá, essa força maravilhosa aí que tem no oceano, né? Conectar com Imanjá, essa força maravilhosa aí que tem no oceano, né? Conectar com Imanjá, essa força maravilhosa aí que tem no oceano, né? A minha profissão, eu faço mais de uma coisa, mas eu posso dizer assim que é comunicação. O pessoal comenta aí que eu tenho uma oratória, né? Então eu já fui mestre de cerimônia em alguns eventos. Faço rap, freestyle, podcast, entrevistas e até roteiro pra game de Playstation. Eu já escrevi. O que? Eu não acredito. Eu não acredito. É esses malditos. O fundamento de tudo que eu faço tem escrita. Eu já lancei um livro, estou lançando outro agora em 2021, meu segundo livro. Eu sempre gostei de estudar sobre autoconhecimento. Então lendo, pesquisando, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Eu também comecei a escrever na internet pra fóruns, sites que falavam sobre comportamentos. E cada vez mais gente foi me respondendo, foi me mandando e-mail. Eu percebi que o meu talento da escrita, da comunicação e minha paixão de falar sobre evolução tava na internet. Isso é o delivery, meu irmão. Tem que ter gosto pelas coisas que tu fala. O que é compaixão? O que é autenticidade? Uma coisa que me faz mágica é proatividade. Tudo em uma vez. Isso aí. Uma coisa é certa. O jogo não para. Olha, boludo. Estar sincero. Tenha atitude. Hoje é o Zinguinha. Vamos, vamos. Tu sabes, tu já vi se ele nem caiu. Não, não. Eu fiquei olhando, mas aí vem essa hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. a barca de surf. Uma delas foi o Bruno Matos. Fotógrafo aqui da ilha. Pô, já fez várias pinturas minhas dentro da água. Moleque sangue bom pra caramba. E o Fábio Capistrano, alemão também, joia rara. Meu amigão das antigas, empresário. O Fábio tem pro hobby cantar ópera dentro dos tubos da Indonésia. Como vocês podem ver aí, né? Vira-lança! Essa é nova, hein? É, amigo. Isso aí. 5x7, Fabio. 5x7. 5x7. 7x10. 19x10. E meio? Claro, muita valeta. Porra, que pranchinha galo. Uma mistura difícil com pranchinha normal, né? Pode passar osso. Esses caras se acham donos da rua. Tem que estar na água. É isso, mano. Esse aqui é a lenda do Santinho. Fábio Capistrano. Amigo há 50 mil anos. Passar lá em casa. Vamos lá, jogo rápido. Essa queda no Zing aí. Santinho é coisa rara, cara. Acho que foi a presença do Bruno. Ele se empolgou com o Bruno ali. Viu? Esse é o homem também. Deixa. Vai vir aquático ali. Como é que é o Aquaman? Agora estou botando a do meio, média. Porque daí grande do lado, média do lado. Cara, faz muita diferença. Arrabeta. Na hora de sair ela vai, né? Ele. 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 Tchau, tchau. Na rosa não é só o perfume e as pétalas, também tem espinho, né? Infelizmente a gente viu também o crescimento desordenado do bairro. Tem gente de tudo que é tipo, de intenção. Ei, você entra em pé por quê? Senta aí. Isso aumenta criminalidade, violência. Um cara discutiu com a mulher aqui na praia, o pessoal linchou ele, né? No primeiro do ano, o maluco saiu de Range Rover achando que era o cara acelerando que nem o doido. Atropelou um monte de gente aqui na rua. Ele podia ter se deu cinco minutos antes, eu tinha passado por ali. Então a gente conta esses dramas aí pra galera entender que nem tudo é mil maravilhas. Independente de onde tu tá, sempre vai ter o caos perto de ti. A gente mora no Brasil, um país cheio de desigualdade, de falta de educação, a cultura não é incentivável, a arte. Então tem muita gente perdida, realmente. E no meio disso tudo, né, cara? Aí que tá o desafio, tu encontrar a tua fonte de positividade, o que que faz na tua cabeça, o que que tu consegue se inspirar pra tornar o teu dia mais alegre, mais feliz e te dar um sorriso no final do dia. E com certeza, né, irmão? Uma das fontes de positividade minha sempre foi o surf. Se eu ouviria minha mamãe Lord, I'd be home today But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do what I've done To shine Of the house In a charming town They call the rising sun Caminhando em pedras quentes Na busca do pote de ouro Quanto mais difícil de achar Mais valioso é o tesouro Abri mão da razão Engoliu o sentimento Quando veio a intuição e disse Aproveita o momento A vida é isso Uma eterna batalha Entre a vontade de sorrir E a de jogar a toalha Mas quem nunca falha? Por que nos cobramos tanto? Deixa a lágrima cair O sol vai secar E pronto Tudo passa Nada para Tudo posso Nada meu Nada teu Tudo nós Vidas entrelaçadas Tipo o paixão de verão Só é eterna além do tempo O que toca nosso coração Tudo passa O sol vai se Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá bom né raça? Valeu! Reconhecimento do Zynga, depois tem mais pô! Vamos juntos! Legendas Pedro Negri